Hoje é sexta-feira, já perceberam que ela não está aqui, Dona Marisa Verdã. Por onde anda a nossa querida Mari Verdã? Calma, hoje é sexta-feira, dia de TVC Empresa e é pra lá que nós vamos com ela. Muito bom dia, chuchuzinho. Conta pra mim onde é que você tá. Muito bom dia, Israel Espíndola. Bom dia pra nossa audiência. Nesta sexta-feira calorosa, eu estou aqui na gigante do seu lar, do meu lar, do nosso lar, na gigante de Três Lagoas. Estou falando, claro, da Loja G, porque sextou e ofertas. Ofertas é aqui, tá bom? Eu tenho certeza que você tá precisando de toda a linha de cama, mesa, banho aí na sua casa. Ofertas é aqui. Mas antes disso, você deve estar aí assistindo, né? Será que tem presente? Será que tem prêmio? Tem presente? Tem prêmio pra você? Sim! Hoje, no final do TVC Agora, por favor, meu querido Ricardinho, pode mostrar aqui pra galera que está assistindo o TVC Agora. Olha esse jogo de facas, Israel. Olha isso. Aquele churrasco que você vai fazer lá na sua casa pra gente, olha. É aqui mesmo que a gente vai ganhar esse jogo de facas lindíssimo da Klink, exatamente. Mas não é apenas esse jogo de facas não, tá? Tem essa chaleira elétrica de aço inox maravilhosa que você também vai ganhar aqui da Loja G. Então, ó, já corre, pega o seu telefone, já salva aí o WhatsApp da Loja G. Por quê? Porque tem presente pra você, sim, esse jogo de facas e essa chaleira. Vou pegar aqui, ó, pra falar pra vocês, mas na tela já deve ter. Você vai mandar hashtag eu quero Loja G pro telefone. Telefone 6799... Desculpa, ó, 999238495. Repetindo, 6799238495. Você vai estar mandando o hashtag eu quero Loja G. Já pensou você faturar esse faqueiro lindo? Jogo de facas lindíssimo. Nossa, eu, gente, eu vou ter que pegar aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Olha isso aqui. Olha que bonito. E levinho, tá? Levinha é essa faca aqui pra você fazer o seu churrasco, fazer a sua salada. Os cortes aí, né, no seu almoço, no seu jantar. Mas, Mari, é só isso que tem aí na Loja G? Não, por favor, vem aqui, Ricardo. Vamos mostrar pra galera que toda parte de cama, mesa, banho, está com descontão pra você. Olha, travesseiro sensação de 19,99 por apenas 12,99. Essa semana, Israel, nós falamos também de uma reportagem, né, de doação de toalhas lá pra pai. Então, gente, toalha de banho aqui na Loja G, super em conta. Pode passar aqui pra levar pra você e também pra fazer a sua doação, viu? Olha, preço maravilhoso aqui das toalhas pra vocês levarem. Tem de 19,99, 34,99, tem de 49,99 também. Tem de todas as cores, todos os estilos, pra todos os gostos. Então, a Loja G, você já sabe. E calma que ainda tem muito mais. Tem agora também um aplicativo pra você, cliente, ter, claro, mais vantagens, mais descontos. Então, olha, corre pra cá, pega o seu celular, já baixa aí o aplicativo da Loja G, já faz o seu cadastro e fica por dentro das ofertas que tem aqui semanalmente, né, mensalmente. Eu deixei até aqui separadinho pra falar pra vocês que é cama, mesa, banho. Tem cortinas também, ó. Tô com um panfleto aqui da Loja pra falar tudo pra vocês. Olha só. É, corta-luz, PVC. Sabe aquele corta-luz que você coloca por baixo da cortina? Olha só, ilhós, cores sortidas de 59,99 por apenas 49,99. Almofada com refil e zíper de 29,99 por apenas 19,99. Exatamente. Gente, travesseiro eu falei pra vocês. Tem tapete também, ó. Tapete Los Angeles sortido de 169,99 por apenas 119,99. Essas, entre outras, ofertas pra vocês aqui da Loja G. E lembrando, gente, que você pode comprar a loja inteirinha pra você e dividir até 12 vezes nos cartões sem juros, meus amigos. Agora, antes de finalizar, eu quero pedir pro Ricardo me acompanhar aqui porque tá chegando o dia das crianças, né? Papai, mamãe, titio, vovó, vovô, os padrinhos sabem que tá chegando. E a Loja G já tá aqui, ó, prontinha pra fazer a criançada feliz. Meninos tem carrinho, né? As meninas aqui também tem boneca esperando. Olha essa boneca Alice de apenas 99,99. Gente, olha que fofura. Parece um bebê de verdade. Olha isso. Então, dia das crianças, tá chegando o lugar certo pra você é aqui na Loja G. Você já tá participando do sorteio? Uma pessoa apenas vai faturar esse jogo de facas que eu falei pra vocês e também essa chaleira elétrica. Então, corre, manda a hashtag eu quero Loja G pra esse WhatsApp que tá aqui na sua tela. Olha, Israel Espíndola, nós não temos muito tempo hoje. Enquanto você vai tocando daí, já que eu estou aqui na Loja G, já vou levar tudo pra casa, já vou fazer as minhas compras. Porque aqui tem tudo, sim, pra casa, pra criançada, né? Pra você presentear alguém e muitas ofertas também. Não deixe de passar aqui. Lembrando que as compras até em 12 vezes nos cartões sem juros. Olha, Israel, vou chegar aí com um monte de coisa. Você vai ter que me ajudar a colocar no carro, viu? Infelizmente, vou chegar com um monte de coisa aí pra você. E, ó, toca daí que daqui a pouco eu tô chegando. Aproveita o final de semana, passa aqui porque essas ofertas têm data pra acabar, tá? Exatamente, têm data pra acabar. Então, se você tá precisando de tudo isso que eu falei pra você, mais um pouco, passa aqui na Loja G.